E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o bloco 2 aqui da nossa aula 13. Dessa vez, vamos tratar da concessão de serviços públicos. Quando falamos de serviço público, esse é o assunto mais cobrado em prova, tá? Dos nossos três blocos aqui, esse bloco 2 é o essencial, é aquele que você tem que dominar mesmo. Bloco 1 e 3, claro, tem lá sua relevância, mas o 2 é o nosso principal, então muita atenção aqui agora, ok? Começando pelo conceito de concessão de serviço público que está na lei 8987. Olha só, concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente. Quem é o poder concedente? É o ente público que titulariza aquele serviço público, tá? Então, por exemplo, transporte público urbano, quem é o titular do serviço público, transporte público urbano? É o município. O município foi lá, fez uma licitação, concedeu determinadas linhas daquele transporte para uma empresa privada qualquer. Essa empresa privada, ela passa a ser uma concessionária do serviço público, ok? Ela recebeu aqui uma delegação, delegação é o gênero do qual decorre a permissão e a concessão, também a autorização. Por nosso caso específico aqui, o que interessa é a concessão, né? Mediante licitação, lembra o que eu falei antes, a regra é sempre licitar. Na modalidade de concorrência, e olha só, aqui para concessão de serviço público, não só se deve licitar, como a lei já falou, qual é a modalidade, tá? Modalidade de concorrência, justamente porque concorrência é a nossa modalidade mais ampla de licitação, é aquela que tem prazos maiores, é aquela que permite que mais pessoas participem da licitação. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e aí você fica atento então que a concessão, ela não pode ser feita para a pessoa física, tá? Olha só, já aqui um primeiro aspecto para a gente diferenciar concessão de permissão. Concessão é para a pessoa jurídica ou consórcio de empresa, que também é uma pessoa jurídica, né? Já a permissão de serviço público é para a pessoa física ou jurídica, consórcio não, ok? Então, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa, que demonstre capacidade para o seu desempenho, isso daqui a gente resolve na fase de habilitação da licitação, possua conta e risco e por prazo determinado. Quando o legislador falou conta e risco, ele quis falar o seguinte, olha, se essa concessionária causa dano a alguém, é ela quem indeniza, tá? O fundamento também é responsabilidade objetiva, mas quem vai indenizar é a concessionária, não é o ente público titular do serviço público, ok? Então, além dessa concessão aqui prevista no inciso 2, que é, vamos dizer assim, a concessão pura de serviço público, é quando o Estado, Estado em sentido amplo, né? Passa só um serviço mesmo para a pessoa, por exemplo, o serviço de transporte público de passageiros, é, aqui nós temos a chamada concessão pública, é concessão pura, mas nós temos também a concessão que é precedida de obra pública, que é quando o concessionário, além de receber aquele serviço, a titularidade da prestação do serviço, ele recebe o ônus de ter que fazer uma obra, tá? Nesse caso, a remuneração é pela exploração do serviço ou da obra. Exemplo, construção de um porto. Imagina o seguinte, o poder público vai lá e faz a concessão para que determinada empresa possa gerenciar um porto, mas esse porto ainda não está construído. Nesse caso, essa empresa, na mesma licitação, ela vai ter que construir esse porto e depois ela vai se remunerar através da prestação desses serviços prestados pelo porto, tá? Isso é muito diferente de quando nós temos um contrato de obra pública, tá bom? Então, imagina o seguinte, a União decide fazer uma ferrovia, uma ferrovia para atravessar toda a região centro-oeste e para escoar a nossa produção, vamos dizer assim, através dos portos lá do Nordeste. Ok, então, é uma ferrovia que vai atravessar ali a metade do Brasil. A União pode fazer essa ferrovia de duas formas, tá? Ela pode fazer uma concessão precedida de obra pública e aí, nesse caso, quem ganhar a licitação vai construir a ferrovia com os próprios recursos e depois vai cobrar pela utilização dessa ferrovia e assim que essa empresa vai ter o seu devido lucro, vai ter o seu devido ressarcimento pela construção da obra da ferrovia. Um outro modelo que a União poderia adotar nesse meu exemplo hipotético aqui é pagar pela construção dessa ferrovia e a própria União gerenciá-la. Esse seria um caso de contrato de obra pública. A empresa vai lá só para construir a ferrovia. Esse contrato de obra pública é regido pela Lei 8666, tá? Não tem nada a ver com a aula de hoje. Eu só estou falando dele para a gente saber diferenciar, tá bom? É Lei 8666 ou a nova lei de licitações, né? Mas, já, esse contrato de concessão precedido de obra pública, esse é o objeto da aula de hoje. Vale todas as regras que estamos estudando e estudaremos a partir de agora, tá? Porque esse é um caso de concessão de serviço público. A obra é só um acessório aqui. A obra é só para dar o suporte físico para que se possa prestar o serviço público. Por isso, é regido pela Lei 8987. E a permissão de serviço público? É a delegação a título precário mediante licitação. Veja que aqui não falou qual é a modalidade de licitação, né? Então, a permissão de serviço público pode ser feita em qualquer das modalidades previstas na legislação de licitações, tá? Da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Veja, o legislador falou que a delegação ocorre a título precário. A doutrina questiona essa colocação, tá? E fala, olha, esse título não é tão precário assim, não. Por quê? Se o particular, ele licita e ele recebe um contrato para ter permissão para prestar esse serviço público, a administração não pode simplesmente rescindir esse contrato a qualquer momento, tá? Então, ele não é tão precário assim. Essa é uma crítica doutrinária, mas como a lei utiliza essa expressão, se cair na sua prova, você marca correto, ok? Se cair numa prova discursiva oral, aí você discute, você fala que a doutrina não aceita a natureza precária do contrato de permissão de serviço público. Vamos lá. Aqui eu fiz uma tabelinha só para ficar claro e esquematizado a diferença entre a concessão e a permissão. A concessão é uma licitação na modalidade concorrência, tá? E nós podemos ter leilão se for no plano nacional de desestatização, ou seja, se for para privatizar um serviço público e no caso de energia elétrica, tá? Para essas duas hipóteses, a legislação permite a modalidade de leilão ou concorrência. Aí é discricionário do gestor. Para todas as outras hipóteses de concessão de serviço público, por exemplo, transporte público urbano, sempre concorrência. Pode ser prestado por pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas. O tempo é sempre determinado, tá? Tem natureza contratual e não é cabível a revogação do contrato. Já a permissão é precedida de licitação, mas não há modalidade específica. Pessoa física ou jurídica. O título é precário, como bem diz a legislação, e tem natureza contratual, natureza de contrato de adesão. A lei também diz isso. Essa aqui é uma expressão legal, tá? Contrato de adesão. Mas saiba que todo contrato administrativo é de adesão, tá? Isso significa que o legislador aqui, ele falou uma bobeira, ele falou algo desnecessário. A lei aqui foi fútil. Por quê? Se todo contrato administrativo é de adesão e o contrato de permissão de serviço público é, obviamente, o contrato administrativo, então, por uma questão lógica, lógica mais simples possível, é um contrato de adesão mesmo, tá? Só que o legislador quis ressaltar para permissão, como se fosse uma característica única do contrato de permissão. Não é uma característica única, tá? Saiba que é uma característica de todo contrato administrativo. E a lei prevê a revogabilidade unilateral do contrato, porém, em casos específicos pode ser indenizável essa revogação, tá? Então, ainda que haja essa previsão legal para revogabilidade, não se pode falar que esse contrato é de fato plenamente precário, porque pode ensejar um direito à indenização, ok? E aí, só para ficar claro, eu até toquei nesse assunto na nossa aula de atos administrativos, tá? Mas eu faço questão de trazer aqui de novo para ficar muito claro na sua mente. Não confunda a permissão de serviço público, que é o que estamos estudando hoje e é um contrato administrativo, com a permissão de uso de bem público, que é um ato administrativo, tá? A permissão de uso de bem público, portanto, é unilateral, tá? Já a permissão de serviço público é bilateral, porque é um contrato, ainda que seja um contrato de adesão, ok? Falamos agora há pouco na expressão poder concedente. Quem de fato é esse poder concedente? Olha o que diz a lei. Artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1, poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Então, o poder concedente é sempre o próprio ente federativo, tá? E há leis específicas que possibilitam a cessão de contrato de concessão por autarquias. Então, veja bem, se tivermos uma autorização expressa na lei, a administração indireta de direito público, que, como sabemos, são as autarquias, elas podem fazer concessão de serviço público. Temos dois exemplos na legislação atual. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ANATEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Como você deve até ter lembrado agora, essas duas agências são agências reguladoras. Qual a natureza jurídica de uma agência reguladora? A gente viu lá nas aulas de organização administrativa. Tem natureza jurídica de autarquia em regime especial. Portanto, são autarquias, são entes da administração indireta de direito público, então a lei pode, sim, autorizar que façam concessões. Se não tiver uma lei autorizando que uma autarquia faça concessão, então a autarquia não pode fazer, só quem fará é a administração direta dos entes federativos. Ok? Julgado agora do STJ em 2017, A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que é ilegal a cobrança feita por entes da administração pública em face de concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo, uma vez que a utilização, nesse caso, se converte em favor da sociedade, razão pelo qual não cabe a fixação de preço público. E, B, a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia exercido. Esse julgado do STJ é bem específico. Não é um julgado que cairá sempre em prova, mas de vez em quando eu gosto de trazer alguns aprofundamentos aqui para você ter umas ideias um pouquinho mais profundas em alguns aspectos que se cair na prova, certamente será uma questão difícil. Olha o raciocínio do STJ aqui. O raciocínio do STJ é o seguinte. Veja bem, se o poder público cobrar da empresa concessionária pela utilização, sabe, do solo, do subsolo, do espaço aéreo, no fim das contas, quem é que vai pagar essa conta? É o usuário do serviço público que paga tarifa para a concessionária. Por quê? Porque a concessionária, obviamente, ela nunca fica com prejuízo. Se o poder público cria obrigações novas, o que essa concessionária faz? Ela faz o reequilíbrio econômico-financeiro para reformular a equação econômico-financeira do contrato. E aí acaba tendo um reajuste da tarifa para o usuário final. Então, o entendimento aqui do STJ é que, embora ele não tenha falado aqui nessa emenda, mas em nome do princípio da modicidade das tarifas, o poder público, ele não deve cobrar por essa utilização do solo, do subsolo ou do espaço aéreo. Porque se ele fizer essa cobrança da concessionária, certamente será repassado para os usuários do serviço. E não é esse o objetivo aqui. Ok? Falar um pouquinho da responsabilidade civil das empresas concessionárias e delegatárias em geral, permissionárias também. Nós já até tangenciamos esse assunto na aula 8, quando falamos de responsabilidade civil do Estado. Mas vale a pena rever alguns pontos aqui. Olha o que diz o artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido. Ok, né? Cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Qual é a importância desse artigo 25? É para falar o seguinte, olha, o poder público tinha que fiscalizar a concessionária? Tinha. Fiscalizou? Não. Em virtude dessa não fiscalização, a concessionária cometeu um ato ilícito e lesou um usuário. Isso exime a concessionária do dever de indenizar? Não. Então, veja, a concessionária é responsável perante o poder público, perante o usuário e perante terceiro, inclusive terceiro não usuário, como deixa bem claro a jurisprudência do STF desde 2009. Então, mesmo o terceiro não usuário, ele aqui pode ser indenizado pela empresa concessionária. E a empresa concessionária não pode alegar que só teve aquele problema porque não foi devidamente fiscalizada pelo poder público. Esse não é um argumento válido aqui nos termos do artigo 25 da lei 8987. Julgado do STF em 2009, para falar aquilo que eu disse agora, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários de serviço público, tá? Então, a responsabilidade da concessionária é objetiva mesmo perante os não usuários do serviço público. Mais um julgado, dessa vez em 2018. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a responsabilidade civil de pessoa jurídica prestadora de serviço público em razão de dano decorrente de crime de furto praticado imposto de pesagem, tá? Essa jurisprudência aqui do STF, do STJ, eu faço questão de ressaltar porque é uma pegadinha muito fácil de você escorregar na hora da prova. Olha só. Se for um caso de furto, o STF entende que a concessionária é responsável. Se for um caso de roubo ou sequestro, e aí você sabe o que separa o furto do roubo ou sequestro? Justamente a violência ou grave ameaça, tá? Então, sendo o caso de roubo, a jurisprudência do STJ fala que afasta a responsabilidade da concessionária. Qual é o fundamento para ter essa diferenciação? O fundamento é que quando falamos de roubo, aqui como tem grave ameaça, tem violência, na verdade é um problema de segurança pública. Não é um problema de segurança da concessionária, tá? Já quando falamos de furto, aí é um problema de vigilância ali mesmo da própria concessionária, tá? Nesses dois julgados aqui, era o caso de rodovias, concessionárias de rodovias, tá? É que se teve o furto ali na região ali onde faz o pedágio da concessionária, então esse furto é indenizado. Já se teve um roubo, sequestro, sabe? Arma de fogo, grave ameaça, violência física, nesse caso não há porquê a concessionária indenizar, tá? Eu sei que são confusos esses dois julgados, é exatamente por isso que eu trago aqui na aula. Eu quero que você tenha sempre eles em mente, porque já foram cobrados em prova. Se eu não me engano, foi na PGM João Pessoa, foi cobrado esse aspecto. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que teve uma PGM importante de capital nos últimos anos, acho que foi João Pessoa, e certamente será cobrado novamente daqui para frente, ok? Vamos ver aqui já para a gente ir fechando esse bloco 2, algumas regras específicas quando falamos de licitações em concessões e permissões de serviço público, tá? Olha só. Primeiro, não admite dispensa de licitação, mas aceita inexigibilidade por inviabilidade de competição. Como nós já vimos lá nas aulas de licitações, só é possível a dispensa de licitação quando tem previsão expressa na lei. E nós não temos nenhuma previsão expressa na lei de dispensa para fins de concessão, tá? Mas inexigibilidade por inviabilidade de competição é possível. Precisa de autorização legislativa para poder conceder um serviço público, exceto saneamento básico, limpeza urbana ou serviços já previstos na Constituição Federal de 88. E quais são os critérios de julgamento, ou seja, os tipos de licitação que podemos ter na concessão? Menor valor da tarifa, veja que esse critério, menor valor da tarifa, não está previsto na lei 8666, está previsto na lei 8987, a lei de concessões. Menor valor da tarifa, maior oferta, melhor proposta técnica com preço fixado no edital, melhor oferta de pagamento após qualificação de propostas técnicas ou uma combinação desses elementos. Esses são critérios específicos que valem só para as concessões e permissões de serviço público. Como eu falei, não são critérios da lei 8666, tá? Vamos lá. Preferência para empresa brasileira em caso de empate, é uma outra característica específica aqui das licitações em concessão. Possibilidade de inversão das fases de habilitação e julgamento, tá? Então, mesmo se estamos regendo essa licitação pelas regras da 8666, lembrando que a concorrência lá da lei 8666 não permite essa inversão de fases, mas aqui se for uma concorrência com a concessão, pode sim fazer a inversão. Os responsáveis pelos projetos básico e executivo podem participar também da licitação, tá? Mais uma coisa que a lei 8666 veda, mas que a lei das concessões permite. E a possibilidade de exigir a constituição de sociedade de propósito específico, se o vencedor for um consórcio, ok? Então, olha só. A empresa estatal pode participar de licitação para concessão ou permissão? Veja, uma empresa como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela pode participar de uma licitação sendo um licitante. Olha só. Artigo 32. A empresa estatal que participe da qualidade de licitante, ou seja, pode sim, de concorrência para concessão e permissão de serviço público, poderá, para compor sua proposta, escolher preços de bens ou serviços fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de licitação. Então, muita atenção com essa parte final aqui, tá? Não é que a empresa estatal tem uma dispensa de licitação, não é isso, para concorrer na concessão. A empresa estatal, ela pode contratar um terceiro com dispensa de licitação para prestar uma parte do serviço necessário aqui nessa concessão, tá? Então, por exemplo, suponha que seja uma concessão que antecede uma obra pública, tá? Uma concessão qualquer antecede uma obra pública. O que essa empresa pública pode fazer, que quer participar aqui dessa concessão? Ela pode fazer um pré-contrato com uma empresa construtora, com uma empreiteira. Falando nesse pré-contrato é o seguinte, olha, se eu, Petrobras, ganhar aquela concessão ali da união que eu vou participar na concorrência, você, empreiteira, você, Odebrecht, vai aqui construir para mim esse aeroporto que a gente vai precisar e aí nesse pré-contrato já tem o preço e as condições, obviamente. Para fazer esse pré-contrato entre a Petrobras e a Odebrecht, no exemplo que eu estou dando, é que pode ter a dispensa de licitação. Não é para que a Petrobras ganhe a concessão, tá? Para ganhar a concessão, nunca tem dispensa de licitação, ok? É possível a transferência dos encargos? Ou seja, a empresa A ganhou a concessão. Ela pode transferir os encargos dessa concessão para a empresa B? Olha só, os contratos de concessão e permissão de serviço público são celebrados intuito personae, ou seja, incumbe a própria concessionária a execução do serviço público a ela concedida. Ou seja, qual é a regra? A regra é que não pode transferir os ônus da concessão para terceiros. Essa é a regra. Vamos ver aqui o que diz o artigo 25. O artigo 25 só reforça a regra para a gente. Incumbe a concessionária. Mas o parágrafo primeiro vai falar o seguinte. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados, tá? Então, a concessionária pode sim contratar com terceiro partes da atividade da concessão. Mas veja, perante o poder público, quem responde é sempre a concessionária, não é a empresa pela qual ela terceirizou. Então, imagine que a concessionária terceirize, por exemplo, o serviço de limpeza de um determinado prédio ali que alberga um serviço público. É possível? É claro que é possível. Mas quem vai responder por algum eventual prejuízo que um usuário tiver? É a empresa terceirizada? Não. É a empresa concessionária, tá? Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão. Então, olha, para ter subconcessão, aí nós precisamos ter previsão contratual, tá? E tem que ser expressamente autorizado pelo poder concedente. A outorga da subconcessão será sempre precedida de concorrência. Por isso que é pouco feito, tá? Para termos uma subconcessão, ou seja, para que a concessionária transfira parte da própria concessão para uma outra empresa, tem que ter uma nova licitação. Nesse caso, uma concorrência. O subconcessionário, ele se subroga em todos os direitos e obrigações da subconcedente, dentro dos limites da subconcessão. Então, imagina o seguinte. Existe uma concessão para que se administre cinco aeroportos no Brasil, ok? Pensa no exemplo. Essa concessionária não está dando conta de administrar esses cinco aeroportos. Ela entra em contato com a união, que é o poder concedente, fala união. Me autoriza, veja, tem que ter autorização do poder concedente, a subconceder a administração de dois desses aeroportos. A união fala, tudo bem, pode subconceder. Para isso, você vai ter que fazer uma licitação na modalidade concorrência. E a empresa que ganhar essa subconcessão, ela vai se subrogar em todos os direitos e obrigações que você tiver nesses dois aeroportos que serão subconcedidos. Ok? Essas são as regras aqui do artigo 26. Com isso, nós terminamos as regras fundamentais para você entender o que é uma concessão de serviço público. No próximo bloco, vamos tratar de uma hipótese muito específica, que são as parcerias público-privadas. Com isso, encerramos o bloco 2 e vamos juntos. Música 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 Música